Oi pessoal, tudo bem? A historinha de hoje é do Chico Bento, hein? Na aula de inglês. Só vou poder mostrar a cidade pra você depois da minha aula de inglês, Chico. Se quiser, pode vir comigo. Oba! Quero sim! Quem sabe você não aprende a falar inglês também? Uai, mas eu já sei falar. Quer ver? Inglês. Não é isso, Chico. Inglês é uma língua. Hoje em dia é muito importante falar várias línguas. Chegamos! Virgem, que mundaral de gente sou. Primo, como é que pode caber tanta língua na boca da gente? Aí vem a professora. Bom dia, filha. Bom dia, senhora Bonotti. Primo, essa professora não sabe nem falar nem escrever direito. É assim mesmo, Chico. Mas desse jeito vocês vão aprender tudo errado. Fica quieto! Agora repita comigo. Alguém. Alguém. Coitadinha. Tá toda atrapalhada. Vou dar uma mãozinha. Ei, professora. De bode eu entendo. Mas tá inscrita errado. E a gente fala é Some, bode. Não sambarem. Shut up. Sharap? Hã? Sharope? Não, obrigado. Não tô com torço, uai. Chico, ela mandou você ficar quieto. E como é que você quer que eu entenda? Ainda se ela falasse que nem gente? O que você não entender, pergunta pra ela. Ah, bom. Professora, professora. Não é professora. Tem que chamar de teacher. Senão ela não atende. Tem certeza, primo? Claro. Ei, lagartixa. Ui, esse meu primo, eu sabia que ela não ia gostar. Now, open two books, please. Essa é boa. Agora eu é que sou burro, é? Mary has such a beautiful dress that. Ai, se a minha professora, Dona Filomeno, ouvisse isso, esse pessoal ia ter que voltar tudo pro primeiro ano. Mas eu não posso ficar assim parado. Tenho que ajudar eles. Ainda bem que sempre trago minha cartilha comigo. Carma, pessoal. Não se desespera. Eu vou acudir a vocês. A senhora senta aqui do lado do meu primo, professora. E agora, repitam comigo. A bola do bebê é bonita. Didi joga o dado para Dudu. A vovó viu a uva. Um tigre, dois tigres, três tigres. Chega de atrapalhar a minha aula. Fora. Fora daqui você e o seu primo. Em português, bem claro. Ô, Chico. Você, hein? Que vexame me fez passar. Ara, eu não acho. O mais importante é que no final consegui ensinar ela a falar certa outra vez. Depois dizem que eu é que não tenho cultura. É isso aí, pessoal. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.